Queimos animais 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 Amém. Não há um homem que vem com a luta Brimbo-minho de poder mandar Não há um homem que vem com a luta Lá que está a casa, irmãos Viva uma filha em ambos e milhão Diz-me que vem com a luta Lá que está a casa, irmãos Viva uma filha em ambos e milhão Viva uma filha em ambos e milhão Oi Leinayta, o que é a malumutu nga O que é a cantina matimai na nobuyambeta Oi Leinayta, o que é a malumutu nga O que é a matanata, o que é a malumutu nga Amém. 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 Amém.